O Danório já não perde bastante tempo. Pareceu um cara que venceu ele. Você sabe que você tá vindo pra pau da Olimpíada, você sabe que você tem adversários fortes, você sabe que você tem quem tá em riqueza de competição. Pequim, né? Pequim eu tenho que ganhar minhas duas primeiras lutas, elas eu tenho que ganhar de todo jeito. A fraude está vindo ali. A fraude tem um círculo vermelho no kimono e é identificado como B1. O que é o judô para você? O judô para mim é um ensinamento de vida, é um princípio de tudo. O judô ensina na vida a perder e a ganhar. Me chamando, chegou ele e me chamaram. Se você ganhar, você está preparado para perder. Se eu ganhar, acho que você também está preparado para perder também. Eu faço o mesmo judô que você faz? Eu não discuti no currículo dele. Mas eu não sabia que no currículo dele existia preconceito também. Eu não sei ouvir um filme sem olhar para a tela. Eu não consigo conversar com você sem estar olhando para você. Se a gente sair daqui agora, for no cinema, eu falar que eu sou portador de deficiência visual, minha mulher não vai cobrar mesmo. Ah, de sossego, não vou ver? Metade do filme. Estou louco porque eles me deram um desconto assim no avião, cara. Não vejo a aeromoça, não vejo a paisagem. A China é uma grande língua para todo mundo, né? A questão de não enxergar te deixa muito mais curioso para você saber o que está ali na sua frente. A minha grande chance de trazer algum resultado para o Brasil vai ser agora. Na hora que o pessoal pensa, o Terolio não deveria arriscar. Eu não tenho esse medo, porque a vida é de arriscar, cara. Se eu ganhar, você pode ter certeza. É sucesso de todo mundo. Se eu perder, o único azarado sou eu, cara. Isso você pode ter certeza. E eu estou preparado para isso. Tchau. 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 Tchau.